Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém irmãos? Quantos já sentiram Deus na casa? Aleluia, eu já senti a glória de Deus que eu estava ali em lágrimas enquanto o pastor estava ministrando aqui esta palavra porque eu não me contive da presença de Deus forte aqui neste lugar Glória a Deus Espírito Santo da glória Glória a Deus Glória a Deus Ele vem E um grande coral Cantando uma canção Dizendo que já vem a salvação Música Música Estes são dias de Elias Pregando a palavra de Deus Música 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 Música